E o senhor passando por aqui, o senhor é um tiozinho tão bonito, sabe? Boa noite. Quantos anos o senhor tem? Ah, eu tenho anos que você não dá conta de contar. Quantos? É, anos que não... Ai, fala pra mim, eu adoro, eu gosto tanto de tiozinhos, sabe? Setenta. Setenta aninhos? Ai, eu fico toda, sabe? Toda mesmo. Toda, toda, sabe? Porque eu adoro coroas, sabe? Mas antes de, tipo, adorar um coroas, você me pergunta se esse coroa tem, tipo, um carrão, sabe? Só essa barra aqui. Ai, tiozinho. Mas o senhor com setenta anos, sabe, deve estar dando um caldo de... muito gostoso ainda, sabe? Ah, dá pra dar um caldo de... É, porque dizem que panela velha é que faz comida boa. É, eu estou editado. Pelo que eu tô vendo, o senhor não tá velho, tá bem recalchutado pra setenta anos. Eu me cujo. Né? Oi? Eu me cujo. Ah, com certeza, tem que se cuidar mesmo. Tem que se cuidar mesmo, porque senão se cuidar, menino. Né? Não, não dá pra passar. Não, cara. Não, não. Eu só não tenho mesmo é... Se a pessoa não... Se a pessoa não... Cuidado que eu não tenho mesmo é quando eu não tenho é bens. Bens? Carro. Carro. Ah, mas nem sempre, sabe? Um carro e o dinheiro faz todo. Às vezes você pode, sabe, tipo, dar um carinho e quem sabe eu posso até me apaixonar de bicicleta e ninguém pega nada. Pega agora. Vira aqui que eu vou montar na sua bike e você vai me levar. Não quer? Ah, então já que você não quer, então tá. Eu já falei que o senhor, mesmo se o senhor não tivesse dote, sabe? Pode, pode. Se o senhor não tivesse carrão, mansão. Você também é bonita. Você também é bonita. Ah, é obrigado. Pode ser certeza. Nossa, moço, eu não tenho esse preconceito não, sabe? Como eu tenho? Eu não tenho preconceito. Eu não tenho. Eu perguntei se o senhor tinha carrão, tinha mansão e tinha dote. É porque se eu arrumasse um tiozinho com carrão, mansão e dote, nossa, eu ia ficar, tipo... Você ia casar, né? Claro, eu ia ficar mais feliz ainda. Porém, coisinho, eu não ligo, sabe? Se o senhor é um pobretão e tem só uma bike e, tipo, tem só amor pra dar, sabe? Às vezes o carinho, sabe, vale mais do que tudo. O senhor quer me dar um carinho? Não. Não? Porque eu te devo, mas não. Ah, então tá, tiozinho. Poxa, eu ia fazer... Eu sei que não, eu ia fazer tudo pro senhor. Eu ia fazer comida, lavar as cuecas, o senhor. Eu ia fazer... Mas não ia me ser um dia só depois de... Não. Depois ia revoltar. Todos os dias. Aí, mas, vá te fuder, velho. Por que que eu ia me revoltar, tiozinho? Você acha que eu ia mandar você ir caçar o que fazer se eu lavasse suas cuecas, menino? Mas você não ia nem lavar. Claro que não, menino. Eu não ligo pra essas coisas, sabe? Eu sou vivido, eu conheço... Você é vivido o quê? Você é vivido. Melhor de amor, de lavar cuecas, de... No começo é tudo flores, né, bebê? Mas depois eu entrei e vira um espinheiro desgraçado. Um espinheiro? Nossa, mas por que, né? A vida é assim, né, tio? É, infelizmente, o ser humano é assim. Poxa, sabe? É ou não é? Pois é, mas, ó, se as mulheres tiver... Sabe o segredinho de chegar pros próprios maridos dela e falar bem assim, ó... Ups, eu esbarrei em você. Você tem carrão, tem mansão. Nossa, eles nunca mais se largariam, né, bebê? Pode ser que não, mas... É porque os homens também gostam de carinho, né, Abinho? Você não gosta de um carinho? De passar um cafunê em você? Todo homem gosta de falar. Todo homem, todo homem. Todo tiozinho gosta de carinho, de amor e de atenção, né? Mas já que o senhor não quer uma cozinheira, nossa, eu ia fazer uma ótima cozinha pro senhor. Se o senhor quisesse uma cozinheira, nossa, eu ia cozinhar tão bem pro senhor, o senhor ia adorar o meu cozinho, sabe? Porque você tá dando risada, coisinho, o senhor que é cozinho, o cozinho vem de cozimento, no verbo, ó, cozinho vem de cozinhar. Cozinho vem de cozinhar, cozinhou a comida, cozinhou a batata, cozinhou a carne, cozinhou... Deus abençoe você, e quem sabe, né, a gente se encontra por aí, né, tiozinho? Vai com Deus, menino, já que o senhor não quer comer o meu cozimento. Vou mudar até a forma de falar, sabe? Ai, saco.